Música Agora eu quero que todas as meninas do baia aqui presente Vem aqui ó, aqui pra frente É desse jeito ó Cai aqui pra frente Cai aqui pra frente Vem como é bom Bota a mão na cinturinha e deixa aí Vai, vai Vai, vai Essa vai especialmente para todas as meninas É dessa vai especialmente para todas as meninas E gostam de dançar em operate Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então vamos lembrar das antigas? Vamos lembrar das antigas? As mulheres que saem com o ar, que agem o mundo Aprende muito amor e se ele corta Mas não há uma química, eu vou patrocitar A moda agora é... Minha felicidade Estimula pela máfia, doida pra fazer nada a coisa A minha luz é de pouco, se a foto faz parar Ainda destruiu o chão Muita calma, porra, não precisa se preocupar Tá tudo preparado, meu jardim tá com a casa Pergulhados, onde em mim? Ti guardam rádio, meu jardim tá com a terra Está bom, eu quero ver A CIDADE NO BRASIL Estou vivendo É da vida que eu digo Quero no bordo Entre as arras de pipô É preciso ter um pico louco É da terra em cabelo Quero no bordo Entre as arras de pipô É preciso ter um pico louco Batera em cabelo Quero no bordo Primeiro vez que é só que todo mundo sabe Que vai me ajudar a cantar Pode ser, tem que ajudar a cantar A planta de casa come boa A terra é fudonada Agora se ganhou bem Correta prova de bala Pode ser, tem que ajudar a cantar Pode ser, tem que ajudar a cantar Pode ser, tem que ajudar a cantar Não me torna, não me torna, não me torna Mulher ou não em poder Luzando que se conquista Mas não precisa de gré Mas para gastar no domingo É a foda An taughta Mas para gastar o trabalho É a foda Você faz Não me torna pata É a foda É a fuda Mas para gastar no domingo A CIDADE NO BRASIL 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 Vai no pé, no trabalho Sete, 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 sete Quartês é vinte e um, faz Mandou um recalque 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 Segura Essa daqui é essa música que eu vou cantar agora Eu vou mandar Pra todas as equipes Que eu vou lembrar agora Mandou um recalque Estou clarejando Que carico Esse ano Pra minha vida melhorar Já pode irmão Já que é trabalho Tira Tira minhas férias de perna Tira minhas férias Tira minhas férias Tira minhas férias Tira em pesada Tira minhas férias 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 Eu queria um power net Me diria Só pra ser feliz, quando foi correspondido Traz a nossa taxa, escuta com o sol Pra comemorar, hoje a noite é nossa Mas tá tirando o hora, a vida, as mulheres Se escutam na nossa conta Traz a nossa taxa, escuta com o sol Pra comemorar, hoje a noite é nossa Mas tá tirando o hora, a vida, as mulheres Se escutam na nossa conta Então quero ver assim, ó Responde pra mim que homem, eu não vou acreditar Pode mentir, mas eu não vou acreditar Responde pra mim que homem, eu não vou acreditar Pode mentir, mas eu não vou acreditar Prefiro morrer, melhor Prefiro morrer, melhor Parabéns de ouro 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 Pra ser fiel Só a torcida da Gabiões Responde pra mim que homem, nunca ser amante Responde pra mim que ó, e nunca será pra mim Vê que eu vou relegar, porque eu subi essa parada Toda a lei é dançada, subi o ar, chama o ar Com vários perdições, pra você é fiel Tem São Paulino aqui? Tem Palmeirense aqui? E Santista? Calma aí E a torcida do Timão, tá presente? Agora, menina Vou fazer uma pergunta Tá ligada aquela amiga que não gosta de você? Que fala mal do seu cabelo Que fala mal da sua maquiagem Até da cor do teu espaço que fala mal da sua maquiagem Sabe o que que é isso? Que fala mal da sua maquiagem Sabe o que que é isso? Que fala mal da sua maquiagem Aí, meninas, esconda assim pra ela Eu tô passando, ela comenta Que linda zoada, invejosa, não aguenta Comigo arrumar nada Minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Seu nome não é capim Pra ficar rouca de barro Tô saindo pra balada Aponto o banto no Instagram Comenta me criticar Mas eu sei que é minha parte Quer lutar onde eu ando Quer falar com cada amigo Na sua sorte corte fogo Na frente me dá sorriso Mas eu sei que os de verdade Reconhecem o saco Já que não gosta de quem Assume que é inimiga Não paga de simpatia E não porta a amizade Senão você vai acabar te ferindo Então mexe no corpo Senão não passa Eu não preciso onde onde Pra poder se derrubar Segura aí Agora eu quero ver todo o coração O bonde A sopinha observou A sopinha observou O bonde A sopinha observou A sopinha observou Agora eu vou Me despedir Pode ser? Najera Até ''Moradão'' Entra, ja! Eu vou deixar minha última coisa Só princesinha da quebra da merda